Sai jogando errado, desce Bruto, boa, finta, o que que é isso? Lá vem o Bruto pra pintar o primeiro grão, o rebote vai pintar, gol do Bruto! Quem também tá com a gente é o DJ Brito, lá em São Bernardo, é o Gabriel Lima. Bom corte, lá vem o São Paulo pra pintar, gol! Aí o Luiz vai encarar, esse é o apoio da marcação, Márcia no rebote, gol! Bem, olha como eles dessem a marcação na hora que o São Paulo chega pro ataque. Olha o São Paulo chegando, gol! Devolveu no índio, boa bola do índio pro Bolt, escapou da falta, caprichou, jogou na área pra pintar, gol! Marquinhos, boa bola, jogou na área, vá, vá, gol! Gol do São Paulo! Marquinhos, boa bola, jogou na área, vá, gol. Obrigado.